Amém. Evangelho de Mateus no capítulo 10 diz Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Lá no verso 5, a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus Você pode sentar em nome de Jesus Você vai ver na sequência Jesus dizendo Curai enfermos, expulsai demônio, ressuscitai os mortos, purificai leprosos De graça recebestes? De graça dai Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão Porque digno é o trabalhador do seu alimento Que Deus tremendo Que palavra poderosa Você vê que o capítulo começa dizendo que Jesus chamou os seus doze E deu-lhes a autoridade Sobre todos os espíritos imundos, sobre enfermidades Mas nós vemos algo aqui que é muito importante Quando Jesus disse Mas de preferência procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel Israel que hoje é tipificado pela igreja Que momento nós estamos vivendo Aqui na escritura Se Jesus chama os seus discípulos Reveste-os com tamanha autoridade Pois quando eles voltarem, o que eles vão dizer? Senhor Em teu nome até os demônios se nos sujeitam Aí Jesus diz o que? Eu vi a satanás como um raio cair do céu Quer dizer, a autoridade dos discípulos aqui Está sendo, logicamente Sobrenatural, mas impactante Mas Jesus mandou eles a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel Disse Não entrei em cidade de samaritanos E não tomeis rumo aos gentios Mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus está fazendo um trabalho de evangelização? Não Senão ele mandaria para os gentios e para os samaritanos Jesus está recrutando um povo para restaurar Israel Jesus está trabalhando com restauração Quando ele foi até aquela mulher samaritana Lembra que Jesus foi até a mulher samaritana? Jesus foi evangelizá-la ou foi restaurá-la? Pelo conhecimento dela, lembra que ela disse? Eu sei que quando o Messias vier Nos ensinará todas as coisas Essa mulher precisava ser evangelizada? Não Não precisava Essa mulher precisava ser restaurada E foi isso que Jesus foi diretamente a ela E deu a ela esta voz poderosa Mulher, eu sou Eu que falo contigo Então, irmão Veja que neste episódio Nós estamos nos deparando Com uma intenção de Jesus Em restaurar As ovelhas perdidas Na casa de Israel Que estavam, logicamente Num caos Na verdade Sempre que Deus Levanta líderes É porque alguma coisa Não vai muito bem Lembra de Gideão? Lembra de Moisés? Moisés 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 Que que Deus quando desce Vamos usar a expressão pela manifestação Deus desce e diz para Moisés o que? Moisés vai libertar O meu povo Ué, o povo de Deus precisa de libertação? Detalhes à parte Porque eu ouvi o seu Clamor E desci para ver De perto Irmão, sabe que tem gente Clamando? Você sabe que tem gente Que não aguenta mais A politicagem Dentro das igrejas? Você sabe que tem gente Que não aguenta mais O mercenarismo Dentro das igrejas? Você sabe que eles estão Clamando? E você sabe que Deus Vai enviar Eu e você? Aleluia! Aleluia! Nós temos uma coragem Que nenhum homem Antes de nós teve Aleluia! Um som de coragem Aleluia a Deus Um som de coragem Isso verdadeiramente É porção dobrada Aleluia! Aleluia! Sai da porta da minha igreja Não saio Aleluia! Aleluia! Eu sou o pastor daqui Problema teu Aleluia a Deus Viemos porque Alguém está cramando Aleluia a Deus Moisés Olha o meu povo Está em opressão Mas eu não vou abandonar O meu povo É a minha herança Aleluia a Deus Eu vou restaurá-los Aleluia a Deus Moisés Vai libertar o meu povo Das garras do Egito Aleluia a Deus Egito? Seu povo está no Egito O seu povo está no Egito Senhor Está Está no Egito Da rosa ungida Do sal ungido Está no Egito Do óleo ungido Está no Egito Da corrente Da prosperidade Ou seja Estão mergulhados No mundanismo Porque foram guiados Por condutores cegos Mas nós Não somos cegos Nós não somos cegos Moisés vai libertar O meu povo E quando eu chegar Ao seu povo O que eu lhe direi? Diga que o eu sou Te enviou Ou seja Não dá satisfação Não entra em detalhe E diga que o eu sou Te enviou Qual é o teu nome? Eu sou o que sou Tu vai ver o que eu faço lá Se eles não ouvirem A primeira voz A última eles vão ouvir Vou fazer com que ouçam Ou seja Moisés A tua missão será Cumprida Irmão A tua missão será Cumprida Você só não pode Olhar para trás Não olha para trás Que a tua missão Será cumprida Quando Deus te chamou Já viu o princípio O meio E o fim Da sua missão Deus quando te chamou Já te viu Recebido na glória E tendo o seu galardão Separado Não volta atrás Não volta atrás Não volta atrás Não tem demônio Não tem principado Não tem potestade Não tem arma Não tem milícia Não tem maquinação Que te possa deter Quem se levanta contra você Enquanto o teu princípio O princípio de Deus Na tua vida Não for cumprido Todos que se levantarem Vão cair Todos Eu disse Eu disse todos Eu disse todos E é um alerta grande Que o Espírito Santo Soprou aqui na minha memória Eu disse todos Eu disse o teu filho Eu disse a tua mulher também O propósito é individual Quem não se enquadra Cai Aleluia Moisés Ouvi o clamor E eu tenho contemplado Os seus exatores Moisés Eu tenho visto Aqueles que tem Oprimido o meu povo Ah Moisés Eu tenho uma coisa Para te dizer Eles vão pagar Por cada chicotada Aleluia Eles vão pagar Por cada gota Do sangue Do meu povo Aleluia Senhor Eles vão pagar Por cada lágrima Por cada filho Que chora Por cada pai Que lamenta Eles vão pagar Por tudo Eles vão pagar Não vai escapar Nada Moisés E tem mais Eu já contemplo O coração De faraó Endurecido E eu vou ajudar Esse endurecimento Vou endurecer O coração dele Quando ele Achar que a coisa Vai apertar Eu vou Aliviar Para que ele Se endureça Mesmo E lá ia Deus Cessava a praga O coração De faraó Endurecia Quando Faraó Não aguentava Mais Deus Cessava a praga Coração Endurecia Quando faraó Estava a ponto De deixar O povo Sair Deus Cessava a praga Deus endureceu O coração De faraó Pela sua Operação Não Por uma Imposição Mas por uma Operação Nunca tirou O livre Arbítrio De faraó Mas endureceu Pela sua Operação Coração De faraó Por que? Porque era necessário Levar a coisa Ao extremo Até o final Porque Deus Tinha muitas Lágrimas Para cobrar Muito Sangue Para fazer Valer O sacrifício Deus Tinha Muita Exaltação E soberba Para abater Quer ver Moisés Como é a Soberba E a arrogância Vai lá E diz Deixa sair O meu povo Assim diz O Senhor Qual foi a Resposta Não Conheço O Senhor Nem Tampouco Deixarei Sair Israel Não Interessa Meu irmão Se conhecem Ou não O teu Deus Mas os Cativos Serão Libertos Aleluia Os oprimidos Serão Resgatados Os Peixes Que nadam Nas águas Sujas Terão Águas Limpas Que correm Do trono E não Tem serpente Que vai impedir De nós Pescá-los Mas lá Está o caos No meio Do povo De Deus Deus Levantou Uma liderança Inigualável Chamada Moisés Então Mais pra frente Novamente O caos Na nação De Israel E Deus Levanta Um homem No ministério Rápido Chamado João Batista E João Batista Quando olhou Aqueles que tinham A influência Religiosa Chegando Até ele Ele os tratou Muito bem O que ele disse Para eles Raça Frutos dignos De arrependimento O machado Ele não está No superficial Ele não está No externo Ele está Na raiz Da árvore O machado Está por dentro Não está por fora E lá estava O caos Deus levanta João Batista Para dizer A classe Religiosa Que eles são Raça De víboras Está tudo Um caos Lá vem mais Uma restauração Do povo Através De João Batista Vem Jesus A nação Continua Em caos Vem Jesus Em Mateus 23 Você vê Jesus Dizendo Escribas E fariseus Vocês são Hipócritas E diz Vocês comam Mosquito Mas engolem O caminho Vocês percorrem A terra E o mar Para fazer discípulo Mas transforma ele Em duas vezes Mais filho do inferno Pior do que vocês Então meu irmão Veja a unção Sobre Moisés Veja a unção Sobre João Batista Veja a unção Sobre Jesus Cristo Que nasce Debaixo Debaixo Do domínio Do império Romano E realiza A maior obra De todos os anos De todos os tempos E estações Irmão O mundo Jaz no maligno Mais do que nunca São apostatas E apostasia Imperando São os governos Querendo dominar Tudo Mas você Nasceu aí Debaixo Do domínio Deles Aprenda esta lição Os grandes Profetas Os grandes Homens De Deus São aqueles Que triunfam Quando o diabo Está reinando Porque sobre a tua Vida Ó Israel Não vale Encantamento Sobre a tenda De Jacó Não vale Encantamento Porque de Siló Sairá o cetro Da equidade Aleluia E o restaurador Virá Meu irmão Se olha no espelho E diga Eu sou um restaurador Vista essa camisa Com toda a força Abraça-te a ela E não a despreze Porque Deus Só tem para você Uma missão Que é restaurar O povo de Deus É uma missão grande É uma missão gloriosa É uma missão tremenda É uma missão Que seleciona Muitos galardões É uma missão Que você vai receber Muita unção Muita poder Muita afronta É uma missão Que você vai ver Mil se levantar Contra você Dez mil Se levantar Contra você E nada Absolutamente nada Te fazer mal algum É uma unção especial Restaurar o povo de Deus Esse é o teu chamado Jesus nasce ali Debaixo das trevas E vem Para a classe religiosa Escribas Fariseus Vocês são Hipócritas O que eu quero Que você entenda De tudo Que nós falamos Dessas personagens Bíblicos Eu quero Que você entenda Que o período Em que eles Foram levantados Incluindo o Senhor Jesus É um período Em que está sendo Necessário Uma Restauração Moisés Foi enviado Ao povo de Deus João Batista Foi enviado Ao povo de Deus Jesus foi enviado E mandou Os seus discípulos Ao seu próprio povo Repara aqui Que como nós lemos No capítulo 10 Diz Tendo os chamados Doze Deu-lhes Jesus Autoridade Sobre Sobre espíritos Para os expelir Para curar A sorte de enfermidades Né Depois lá embaixo Vai dizer Curar enfermos Ressuscitar e mortos Purificar e leproso Expelir demônios De graça recebestes De graça Dai Então Todas essas operações Elas deveriam acontecer Aonde os discípulos Tinham que realizá-las Aonde? No meio dos samaritanos? Não No meio dos gentios? Não Mas no meio Do povo de Deus Ou seja Era um povo Que não estava Tendo Deus Essas coisas Que deveriam estar Acontecendo Não estavam Acontecendo Entende Porque Deus Te chamou Você vai curar Quem? Os crentes Existem Enfermidades Físicas Espirituais Você vai curá-los Tanto fisicamente Quanto espiritualmente Por isso Meu irmão Lá vem de novo Aquela palavra Dura Anda Com Deus Porque Enfermidade Não é pra você Você é o restaurador Você não tem que estar Na necessidade Da restauração Você é o restaurador O restaurador Cura enfermo Expulsa demônio Ressuscita até os mortos Por isso Tenha intimidade Com Deus Se aproxime De Deus Ande com Deus Porque o que Sucede ao mundo Ou aqueles que Não estão restaurados Não vai suceder A você E tem mais Você não precisa De nada Deles De graça Você recebe De Deus E de graça Você Dá Ninguém Te paga Por esta obra Porque o preço Dela é muito alto E só Jesus Pode te recompensar Portanto Não aceite Nada que os homens Queiram te dar Mas uma coisa Eu quero enfatizar Também No verso 9 Algo que me chama Muito a atenção Toda vez Que eu leio Esse texto Não vos provereis De ouro Nem de prata Nem de cobre Nos vossos cintos Nem de alforje Para o caminho Nem de duas túnicas Nem de sandália Nem de bordão Porque digna O trabalhador Do seu alimento Jesus está enviando Os seus discípulos Com uma voz De restauração Porque ele está Mandando ir As ovelhas Perdidas Da casa de Israel Então Ele está considerando Primeiro Ovelhas Porque ele chamou De ovelhas Porém Eram ovelhas Perdidas Mas se eram Da casa de Israel Significa que Conheciam A lei Conheciam A palavra Conheciam Os episódios De Moisés Conheciam Os episódios Com Abraão Com Isaac Com Jacó Mas mesmo assim São ovelhas Mas Perdidas Você entende isso? Que Deus nos manda Para procurar As ovelhas Mas perdidas E se elas E se elas não Não forem Encontradas Elas vão Continuar Perdidas Entende que A sua missão É pregar Para crente Entende que Para você Pregar Para crente Você tem que Estar muito Acima dele Tem que ter Um conhecimento Sobrenatural Inigualável Mas quanto a isso Não vamos nos preocupar Porque você já tem Tem recebido Porção dobrada De entendimento Conhecimento Neste lugar Porque neste lugar O Senhor Jesus Tem colocado a mão Dentro da nossa mente E arrancado as correntes Aqui tem acontecido Essa obra Desde que Deus Operou isso A primeira vez Ele nunca mais Deixou de operar Isso neste lugar Aqui eu tenho Recebido Testemunho Das pessoas Que pisam Neste lugar Que dizem para mim Engraçado Agora eu leio a Bíblia E entendo É claro Tem que entender Porque foi chamado Para restaurar Então Observa que Jesus diz Não vos provereis De ouro Nem de prata Por que? Ele está enviando Restaurador Um restaurador Não pode ter visão Das riquezas da terra Um restaurador Não pode acreditar No seu amanhã Porque tem os frutos Da terra Um restaurador Não tem que se preocupar Nem com o brilho Do ouro Nem com o brilho Da prata Nem do cobre Nem do bronze E tem mais Não, não leveis Alford no caminho O que é o Alford? O Alford É aquilo Que você coloca Uma reserva Ele está dizendo Restaurador Não se preocupa Com reserva Porque digna O obreiro Do seu salário Você tem essa visão Irmão? O que vai ser Do meu amanhã? Serve a Cristo Que ele vai ser Glorioso Mas e se eu não tiver E se me acontecia Alguma coisa Quem anda com Cristo Não acontece nada Ah, mas eu conheço Um avião Que caiu E morreu 50 crentes Não eram crentes Eram ovelhas Perdidas Da casa De Israel Mas teve um acidente Ali na Avenida Brasil Que um ônibus Matou E morreu 20 crentes Não, não eram crentes Eram ovelhas Perdidas Da casa De Israel Você entende isso? Ah, mas o navio Virou e morreu 500 crentes Não eram crentes Eram ovelhas Perdidas Da casa De Israel Aprenda a diferença Meu irmão Ah, mas aquele pastor Que teve um acidente Que morreu Que está entrevado Tá, tá Misericórdia para ele Mas não era o pastor Não era o crente Era a ovelha Perdida Da casa De Israel Tem que entender Tem que entender isso As ovelhas Perdidas Estão perdidas E qualquer coisa Pode abatê-las Um lobo Pode devorá-las Elas podem cair no abismo Podem tropeçar Numa pedra Mas o restaurador Tem visão de águia E nada disso Acontece com ele Ele está acima Ele não tropeça Em pedra Ele não tropeça Em galho Ele não cai em cova Ele não é tragado Pelo lobo Porque tem poder Para pisar na cabeça Do lobo Agora Ovelha perdida Não tem visão De nada É necessário Restauração Então Jesus está chamando Restauradores aqui Mas ele está dizendo Vocês não podem Se preocupar Com salário Não pode se preocupar Com o que vai comer Eu vou garantir Meu irmão Eu sirvo a Jesus Cristo Por quase 20 anos Até hoje Ele nunca mentiu Para mim Até hoje Todas as suas palavras Se cumpriram Até hoje Ele continua Sendo Deus Até hoje Ele continua Colocando pão Na minha mesa Já houve um momento Que ele me provou E deixou faltar O pão Mas não deixou Faltar a saúde Ele é tremendo Nada Sucede Nada Abate Nada Para Nada Detém o restaurador Tu tens a promessa Ovelha perdida Da casa de Israel Não tem promessa Nenhuma Mil Cairão ao seu lado Dez mil A sua direita Quem? Dos crentes? Não Dos restaurados O Senhor te guardará De todo mal Guardará a tua alma A tua entrada A tua saída Desde agora E para sempre Dos crentes? Não Dos restaurados Os meus olhos Ainda vão contemplar Lideranças caídas Sendo abatidas Eu não partirei Dessa terra Sem que a minha fome E sede de justiça Seja cumprida Tem lideranças Evangélicas Ovelhas perdidas Que não aceitaram Ser restauradas Que vão pagar Caro Eles vão pagar Caro E eu vou me alegrar Não na queda deles Mas na justiça Do meu Deus Então meu irmão Digno é o trabalhador Do seu alimento Você trabalha Para Jesus? Então ele está te dando Seja o dinheiro Que for necessário Seja a saúde Que for necessária Sejam as provas Necessárias Para você se manter firme Tudo faz parte Do crescimento Pois ainda que eu andasse Pelo Vale da sombra E da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus Adversários Adversários Na igreja Para assistir o culto Como as pessoas Como as pessoas Costumam dizer E quando eu pensei Que ia chegar A hora da palavra Não O político Foi lá pedir voto Você já encontrou Pessoas assim? Poxa irmão Eu fui na igreja Eu não concordo Com aquilo tudo não Mas eu vou Para onde? Você já encontrou Pessoas assim? Você reconhece Que o povo de Deus Está oprimido? Está fora dos propósitos De Deus? E que não verá a Deus? E que precisam ser Restaurados? Você reconhece? Se você reconhece Você é Um restaurador E por isso Que a unção Tem descido Sobre a sua vida É por isso Que as suas orações Fluem É por isso Que você abre A Bíblia E compreende E é por isso Que Deus ainda Tem te permitido Chegar A este lugar Que é Um lugar De seleção Então meu irmão Terminamos Dizendo assim No verso 11 E em qualquer E em qualquer cidade Ou povoado Em que Entrades Indagai Quem neles É Digno E aí Ficai Até vos Retirardes Ou seja Não te Associa Com qualquer um Lixo Se mistura Com lixo Coisa boa Com coisa boa Vidro Vidro É com vidro Recicragem Vidro É com vidro Papel Com papel Alumínio Com alumínio Diz o ditado popular Diga-me com quem tu andas Eu te direi quem tu és Então Em qualquer cidade Olha Vocês Restauradores Vocês são especiais Não vai se meter Em qualquer canto Vigia Em qualquer cidade Ou povoado Que entra Indagai Quem nelas É Digno Quem tem dignidade Quem tem honra Quem tem moral E aí Ficai Até vos Retirardes E aí nós Lembramos do salmo Número 1 Bem-aventurado O homem Que não Se detém No caminho Dos pecadores Não se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita De dia e de noite Pois será como árvore Plantada junto a ribeiros De águas Igual dá o seu fruto Na estação própria Cujas folhas não caem Tudo quanto fizer Prosperará Amém Porque medita Na palavra Então tudo quanto fizer Prosperará A prosperidade de Deus Não é na visão Do mundo O ouro e a prata Do mundo Não representa Prosperidade Para Deus Pois Jesus disse Que a vida De qualquer homem Não consiste Na abundância Dos bens Que possui E ainda disse O que dará O homem Em resgate Da sua Alma Em resumo Uma alma Vale mais Que o mundo todo Amém Até aqui Nos tem ajudado Senhor Senhor Amém Amém center